Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresento alguns cálculos usando números inteiros. Vamos lá, temos aqui menos 12 mais 5. Eu gosto de pensar assim, é como se eu estivesse devendo 12 reais e eu tenho 5 reais. Então eu vou pagar 5 reais, mas você concorda que eu ainda vou ficar devendo. Vou ficar devendo quanto, hein? Devendo 7, não é verdade? Pronto, eu estava devendo 12, eu tinha 5 reais, eu paguei 5, fiquei devendo 7, até porque 7 mais 5 é 12, né? Beleza? Fácil ou difícil? Veja só o próximo caso. Temos aqui menos 28 menos 29. Neste caso é como se eu estivesse devendo 28 e também devendo 29. No total eu vou ter uma dívida grande. De quanto essa dívida há? Para eu saber o valor total da dívida, o que eu vou fazer é 28 mais 29. Beleza? Ah, professor, é fácil, né? É muito fácil. 8 mais 9 é 17, fica 7 aqui, vem 1 para cá. 2 mais 2 é 4, por mais 1 é 5. Então o resultado bem aqui vai ser menos 57. Beleza, se você está gostando, deixe o seu like. Vamos lá. Quando os números estão assim, entre parênteses, lado a lado, temos aqui uma multiplicação. E na multiplicação de dois números inteiros com o mesmo sinal, o resultado é positivo. Sendo o resultado positivo, eu posso escrevê-lo sem sinal. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 4 vezes 25. Vamos ver quanto que é. 4 vezes 5 é 20, fica 0 do 20, vai 2 para cá. 4 vezes 2 é 8, com mais 2 dá 10. Então o nosso resultado é 100. Um resultado positivo. Pois, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E na multiplicação e na divisão de dois números com sinais diferentes, que é esse caso aqui, o resultado é negativo. Então, aqui como temos a divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. E para saber o valor desse resultado, eu vou ter que dividir, né, professor? Exatamente, vamos dividir. 102 por 6. 1 é menor que 6, não começo. Como 10 é maior que 6, começo numa boa, fazendo a perguntinha. Quantas vezes 6 dá perto de 10 sem passar, professor? Uma vez. 2 vezes daria 12, que ia passar, né? Exatamente. Uma vez 6 é 6, aqui está. E 10 menos 6 é 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí, formou-se o número 42. E eu faço a perguntinha. Quantas vezes 6 dá pertinho de 42 sem passar? 7 vezes 6 dá igual a 42. Pode dar igual, só não pode passar. Ficamos com 42 aqui. 42 menos 42, zero. O quociente é 17. Aqui, menos 102 dividido por mais 6. Dois números com sinais diferentes, resultado negativo. Portanto, menos 17. É isso aí. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho